Salve família, tamo juntos, tamo misturado. Hoje nós vamos falar do pastor alemão anão. Tá todo mundo na internet comentando sobre esse cão. É uma nova raça que surgiu? Alguns estão me perguntando, Rovian, o pastor alemão anão é um filhote que nunca cresce. Eu quero. Outros me mandaram mensagem dizendo, será que o pastor alemão anão é funcional? Enfim, parece que há uma febre falando do pastor alemão anão. E eu fiz esse vídeo para esclarecer. Afinal, existe pastor alemão anão? Eu quero saber a tua opinião. Comenta aqui. Mas antes, se tu ainda não te inscreveu no nosso canal, te inscreve. Porque tem muito vídeo legal chegando. Compartilha esse vídeo. Vamos esclarecer sobre o famoso pastor alemão anão. E deixa um like se tu gosta de vídeo de cães como esse. Primeira coisa que eu quero deixar claro. Não existe pastor alemão anão. Não existe essa raça. O que aconteceu foi que um cãozinho da raça pastor alemão, o nome dele é Ranger, tem um perfil na internet, e esse perfil começou a ficar muito famoso. Esse pastor alemão Ranger, ele possui dois anos de idade, mas ele parece um filhote. E por que ele parece um filhote? Porque ele sofre de nanismo. E esse nanismo faz com que ele não cresça. Ele parece um eterno filhote. Foi por isso que muitas pessoas se apaixonaram por ele. Quem não gosta de um filhotinho? Ele sofre de nanismo, e ele também passou por muitos problemas durante a sua vida. Então, ele teve parasitose crônica, ele teve giardia, ele teve uma infecção, uma inflamação no pescoço, e isso tudo contribuiu para que ele ficasse tão pequeno. Algumas informações da internet confirmam que ele tem o nanismo, é uma doença genética. Outras dizem que ele tem o nanismo, e acumulou com essas doenças que eu te passei, os vermes, a parasitose, essa inflamação no pescoço. Mas a ideia é, ele tem um histórico de doenças que podem ter afetado o seu crescimento, ou mesmo ele pode, é muito provável, que ele tenha o nanismo. Por isso que ele não cresce. Então, para te ficar esclarecido sobre esse assunto, não existe pastor alemão anão. O que existe foi essa febre da internet, que pegou um indivíduo X, que sofria de nanismo, possivelmente, e todo mundo começou a dizer pastor alemão anão, pastor alemão anão. Mas isso não existe. Agora eu vou te pedir para te dar uma olhada nesse vídeo do nosso curso de adestramento online de Cães de Guarda. Tu que deseja ter um Cães de Guarda, que deseja fazer o passo a passo para formar essa máquina aí na tua casa, dá uma olhada nesse curso. Vagas limitadas. Daqui a pouco eu já vou fechar essa turma. Eu vou ficando aqui com o quê? Com muito cachorro, cachorro, cachorro.